Fala, torcedor Tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central. E tu te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vem comigo pra gente conversar sobre a reapresentação do Grêmio lá no CT Luiz Carvalho hoje pela manhã. Um fato curioso, um treino com atraso, uma reunião forte aconteceu e uma cena no mínimo curiosa. Vou te mostrar daqui a pouquinho. E ainda tem os desfalques do Grêmio, alguns jogadores voltaram a treinar, outros não. E os grandes problemas que o Renato vai ter pra montar uma equipe que enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite na Arena. Então vamos falar sobre tudo isso a partir de agora? Então te inscreve, deixa o like, participa comigo. Vamos falar sobre o Tricolor a partir de agora. Bom, o Renato vai ter muitos problemas pra esse confronto contra o Flamengo na próxima quarta-feira. A reapresentação aconteceu hoje pela manhã, ontem foi um dia de folga mais uma vez no Grêmio, um pouco incoerente com o que o presidente Alberto Guerra disse no último sábado, que o Grêmio precisava treinar mais e tudo, mas é uma questão do próprio Grêmio decidir e arrumar isso, se é que eles acham isso ruim. Mas a questão é, hoje pela manhã o treino estava marcado para as 10h. E o que que acontece? Acabou atrasando, deu 10h35, os jogadores começaram a aparecer em campo. Acontece que nesses 35 minutos aconteceu uma reunião no CT entre Renato e o grupo de jogadores. E somente eles, Renato e o grupo de jogadores. Não tinha ninguém da comissão técnica e não tinha outras pessoas da comissão do Renato. Por que que a gente está falando isso? Porque a imagem curiosa da manhã foi o CT vazio, os jogadores reunidos com o Renato, enquanto o Antônio Brum ficava do lado de fora esperando todos eles. O Antônio Brum por horas falando ao telefone e esperando os jogadores no campo. A conversa aconteceu exclusivamente entre Renato e o grupo de jogadores. Uma cobrança, uma motivação, algo do tipo, para tentar pelo menos pontuar contra o Flamengo. Vai ser um confronto muito difícil. O Grêmio tem muitos desfalques e nós vamos falar sobre todos eles a partir de agora aqui neste vídeo. Mas uma cobrança forte. E quando o Renato desceu para o campo, essa cena curiosa aconteceu. Essa imagem é do Léo Miller, careca de saber. Olha só, o Renato e o Brum estão caminhando, conversando. Parece que o Brum fala alguma coisa para o Renato e o Renato se espanta e para de caminhar. O que Renato teria ouvido de Brum naquele momento? O que teria feito o Renato se espantar e parar de caminhar? Algo que o Brum falou para ele. O que ele teria dito? Fica essa cena curiosa aí que está rolando na internet sobre a reapresentação de hoje pela manhã. Mas enfim, gente, o Grêmio, como eu disse para vocês, muitos problemas para esse confronto contra o Flamengo. Dos 10 desfalques que o Grêmio teve do jogo contra o São Paulo, apenas dois deles estão de volta. No caso do Pedro Jeromel, que foi poupado por desgaste muscular. E no caso também do Reinaldo, que estava com suspenso. Tinha levado o Vermelho no outro confronto. O que acontece? O Grêmio também não conta com o Gustavo Martins e o Ronald, que estão servindo a seleção pan-americana. Dada as dificuldades para o Renato montar essa equipe, a grande probabilidade de time para enfrentar o Flamengo é a manutenção dos três zagueiros. Um time mais defensivo, espera o Flamengo para tentar o contra-ataque. E também tem esse problema do Grêmio no ataque. O Grêmio não vai ter Luizito Soares, levou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo no último sábado. E vai ficar de fora desse confronto. O Grêmio só vai ter o André Henrique de centroavante. O JP Galvão ainda está entregue ao DM e dificilmente fica à disposição para o confronto contra o Flamengo. Já mais para o meio, temos ainda a incógnita sobre Cristaldo. Cristaldo foi substituído no primeiro tempo, ainda ali aos 27, contra o São Paulo para a entrada do Nathan Fernandes. E o Guri jogou para caramba. Foi um dos destaques. Eu até falei aqui no meu vídeo de resumo do jogo. Foi um dos melhores parceiros que o Soares conseguiu nessa temporada. Um dos melhores que eu vi jogar até o momento ao lado do Soares. E pode ser que ele ganhe uma vaga no time titular contra o Flamengo. Correm por fora também. Bessosi, Ferreira, tem o Galdino também. Enfim, o Grêmio se reapresenta... Aliás, os jogadores se apresentam amanhã pela manhã no hotel para fazer a concentração. Às 13h30 da tarde tem o treino e depois eles voltam para o hotel. E lá ficam até o momento do jogo na quarta-feira. Bastante problema, mas eu quero saber de ti. O que o Bruno teria falado para o Renato se espantar nessa imagem aí? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.